Soluções setoriais são trilhas de aprendizado que o Sebrae São Paulo desenvolveu para um determinado grupo especificamente, envolvendo desde comércio, serviços, agronegócios e visa capacitar esses empresários sempre do mesmo setor, formando um grupo que efetivamente visa trazer melhorias, focando especificamente nesse segmento de mercado que ele efetivamente pertence. Nessas ações, nós englobamos ações de planejamento, que é essencial para qualquer negócio, a parte de finanças, então finanças que é a base também, eu falo sempre de negócios, finanças organizadas, negócio produtivo, trabalhamos ações voltadas para cada segmento, como estoque, marketing, gestão de pessoas, enfim, são soluções que venham a trazer conhecimento e agregar para as empresas vivências e trocas de experiências e conteúdos para o desenvolvimento dos seus negócios. A oportunidade de trocar experiências, fazer o network e fortalecer o seu negócio como um todo, então a gente trabalha a gestão, trabalha o mercado e trabalha a organização social, que é essa conexão entre as empresas. O relacionamento no mercado atual tem grande importância. Esse grupo funciona justamente para a gente conhecer a dificuldade de todos eles, que no final das contas, como é setorizado, acaba sendo comum, e lógico, as especificidades, as dificuldades de cada um individualmente podem ser tratadas nas consultorias individuais. O que eu estou buscando, os outros profissionais também que estão fazendo o curso, é justamente isso, a gente ter ferramentas para gerir o nosso consultório de uma maneira como uma empresa, para a gente poder saber o real, o que a gente está fazendo, se a gente está tendo ganho, como que a gente pode aumentar o nosso ganho, o nosso faturamento. Então eu acho que o curso que o SEBRAE trouxe para a gente é justamente para isso, para suprir essa necessidade que a gente tem em estar se formando profissional para poder gerir o seu negócio de uma forma mais profissional. E a gente sabe um pouquinho sobre caixa, fluxo de caixa, mas tem muita coisa que eu quero aprender. A gente faz muito curso, muitas palestras na área de odontologia. Gestão desse módulo é a primeira vez. Nós já estamos no quarto módulo, já deu para pegar muita coisa interessante. Eu já fiz bastante curso do SEBRAE e a gente teve um resultado muito bom no ramo que eu sempre trabalhei. A gente evoluiu bastante na parte de gestão financeira, na parte de marketing, na parte de comunicação com os clientes. Então a gente ficou muito satisfeito. E agora que eu estou investindo no ramo da farmácia, eu procurei novamente o SEBRAE porque eu já tenho a certeza que ele vai me dar todas as técnicas que eu preciso para tomar decisões corretas para o futuro do meu negócio. Dei um feedback do SEBRAE fácil, porque facilitou. Me deu uma ideia de planejamento, uma ideia de tempo, administração de tempo e até de marketing. Acho que foi um conjunto de fatores que me ajudou bastante e eu já comecei a colocar em prática. Principalmente a questão de tempo e também a questão do marketing. Tive também a questão de administrar o meu dinheiro. Consegui fazer uma planilha com a ajuda do SEBRAE e hoje o que eu ganho no escritório, eu lanço primeiro na planilha e depois eu tiro o meu rendimento. Depois de todos os gastos pagos, claro. Todo semestre temos soluções, projetos iniciando. E a cada conjunto de soluções são voltadas para o segmento, seja indústria, comércio, serviços ou agronegócio. Eu brinco assim com o pessoal, na verdade. A gestão empresarial é um quebra-cabeça, né? Olhar para a empresa é um quebra-cabeça. E nós temos que conhecer de todos os pontos de gestão para juntar essas peças. Quando eu tenho conhecimento do meu negócio, tenho conhecimento do meu mercado, a chance de eu ajustar esse quebra-cabeça é muito maior. Quem tiver interesse em participar dos projetos, conhecer as soluções setoriais, procure o escritório regional aqui em Marília, que fica na Avenida Brasil 412, ou a unidade do SEBRAE mais próxima da sua cidade, na sua região, ou também acesse as mídias sociais e o portal do SEBRAE São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí